Oi, tudo bem? Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Robson Francisco e eu sou aqui do Palmar na Laje e hoje eu queria, queria não, eu quero compartilhar com você esse lindo, veja só o tamanho dele pimentão, enorme e é saboroso, quem faz salada sabe que é indispensável não colocar esse melão na sua salada e eu quero ter um desse também aqui na minha laje, no meu vaso só que primeiro você tem que comprar um desse que eu não vi ainda, se vende por semente pelo menos aqui na minha cidade eu ainda não encontrei aí só que eu encontrei no supermercado eu digo então, vou levar um pra mim, eu vou retirar as sementes dele e vou plantar, só que eu quero compartilhar isso com você também porque se você também desejar ter um pezinho desse na sua casa é só seguir esse espaço que eu vou mostrar pra você bom, eu já adiantei uma parte, eu já cortei aqui a parte dele atrás a parte dele é o meu na verdade e como você pode ver ele está cheio de semente então vamos fazer o seguinte já que você quer ter um desse também a primeira coisa que você deve fazer é comprar um esse aqui me custou cinco reais só um veja como é caro então eu só pretendo comprar essa vez mesmo na próxima eu já vou estar cultivando aí do meu próprio do meu próprio pé né de pimentão é, você corta faz a fatia dele ao meio fatia ele ao meio na verdade retira todas as sementes dele coloca no recipiente é, espera secar aqui no mínimo duas ou três horas depois de seco o que é que você vai fazer? você, você, aqui mesmo ou em outro recipiente você coloca água para aqui para identificar aquelas sementes que provavelmente vão boiar essas que boiarem é, naturalmente ela não vai germinar germinar porque elas estão oca então você elimina essas que estão oca e pega só as que estão no fundo do do vaso eu coloquei aqui no no prato que fica mais fácil de recolher depois qual o próximo passo? você vai ter que ter um recipiente onde você vai colocar a sua semente ele tem que estar furado aqui eu só estou colocando como exemplo para facilitar o deixa eu ver se está filmando agora para ver para facilitar o vídeo se o som estiver alto é porque eu gosto de um pouquinho de som e para os vicinhos também não escutarem a minha voz eu tenho vergonha que sou tímido enfim você vai ter que ter terra vegetal pode ser terra preta pode ser um de mioca desde que ela não esteja não seja muito compacta você vai umedecer essa terra e vai colocar a semente do pimentão em cima dessa terra e vai cobrir um pouquinho essa semente com terra vai encobrir e todo dia você vai observar se essa terra ela está úmida ou se ela está seca o correto é não deixar que ela seque mas sempre que deixe ela úmida mas que não encharque eu vou colocar nesse outro recipiente aqui eu já fiz vários furos está vendo nesse aqui também esse aqui é a parte de baixo dele e eu vou jogar aqui aleatoriamente a que germinar a que nascer bonito eu vou colocar em um outro recipiente mas isso aí vai ser um outro vídeo bom era esse o vídeo que eu queria compartilhar com você e se você gostou do vídeo se está sendo útil para você dá um joguinho aí se inscreve no canal e compartilha na medida que eu for fazendo o vídeo eu vou melhorando com a qualidade eu estou fazendo o vídeo à noite porque eu trabalho e não tenho tanto tempo então aproveita esse tempo à noite e faço o vídeo para você agora chegou a hora de experimentar o pimentão a mão que eu peguei a terra é a que está segurando o celular agora essa outra mão ela está limpa por isso que eu vou pegar acho que vai ter alguma crítica aí antes de questionar eu já estou avisando eu vou experimentar o pimentão ele é um pouco doce tem bastante polpa não é não arde ele tem uma leve acidez mas não é tão ácido assim é bastante suculente tem bastante água deixa eu ver aqui é gostoso muito bom curta se inscreva no canal e comenta aqui embaixo o que vocês acharam desculpa acharam o vídeo tá bom tchau 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 tchau